Cláudia Celeste foi a primeira mulher trans a aparecer em novelas brasileiras. Era atriz e dançarina e abriu portas para a representatividade de artistas LGBTQIA+, na grande mídia. Nascida em 1952, no Rio de Janeiro, Cláudia Celeste chegou a servir ao exército antes de transicionar. Foi no quartel que ela começou a barbarizar, fazendo sobrancelha, se maquiando, porque ela começava ali a questionar sua identidade. Logo, ela sentiu vontade de explorar seus talentos artísticos. Aos 20 anos, passou a se apresentar como dançarina no Beco das Garrafas e, no ano seguinte, virou protagonista do espetáculo O Mundo é das Bonecas, que foi encenada no teatro rival. Cláudia Celeste foi eleita Miss Brasil Trans, ganhando a atenção de produtores que a chamaram para atuar em seu primeiro filme, Motel, de 1975. No ano seguinte, ela foi chamada para atuar ao lado de Sônia Braga, na novela Espelho Mágico, marcando assim a primeira ocasião em que uma atriz transexual aparecia na televisão nacional. Nem a equipe, nem o público sabiam que Cláudia era trans. E quando a notícia foi divulgada pela mídia, gerando repercussão negativa, sua personagem foi cortada do folhetim. Em 1988, no entanto, ela foi novamente chamada para estrelar a novela Olho por Olho, no papel da travesti, de ignorar, entrando para a história como a primeira mulher trans, até um personagem fixo em uma novela. A artista ainda atuaria em outras, inúmeras peças de teatro, chegando a ser dirigida por ninguém menos do que Bibi Ferreira, que é a outra mulher de fibra aqui. Falamos dela já. Cláudia Celeste morreu em 2018, aos 66 anos, vítima de uma pneumonia. Em 2022, ela foi homenageada com um duro do Google. Cláudia Celeste morreu em 2018, aos 66 anos, vítima de uma pneumonia.